Vai repetir ali, o Heber Luiz já pronto para invadir o círculo central e disputar a bola. Autoriza a arbitragem em primeiros 45 minutos de futebol para Atlético e Cruzeiro. Henrique, o Cruzeiro trabalha no campo de ataque, o cruzamento para a área, liga e o Atlético por ali, a bola foi para fora, Thiago Ribeiro no lance. É tiro de meta para o Atlético, ficou parada a zaga, atleticando a Bob. Desperteza do ataque cruzeirense, na movimentação, o Carine ficou ali olhando para o Marquinhos Paraná, era o Marquinhos Paraná se deslocando por ali, né? E o Thiago Ribeiro que foi para cima dele, os dois zagueiros do Atlético estavam fora de posição, ficaram parados esperando sabe-se lá o que, perdeu uma grande oportunidade o time do Cruzeiro. O espaço de Renan vai progredindo, parou, Henrique. Tocou para o Thiago Ribeiro. Fabrício, pode até bater para o gol, Fabrício emendou um chute, ela subiu. BFC, 100% futebol. A bola chegou até o Thiago Ribeiro, na frente dele o Erley. Thiago Ribeiro foi para cima, descolou o cruzamento para a área. Gol! Gol do Cruzeiro! Wellington! Wellington Paulista de cabeça! Depois da jogada do companheiro dele de ataque, Thiago Ribeiro, chegou a linha de fundo, descolou o cruzamento. Wellington Paulista! Conclusão certeira de cabeça! Deixaram ele sozinho, Bob! O jogo de zaga do Atlético está completamente perdido no jogo. Independentemente disso, a roubada de bola, a recuperação da jogada do Cruzeiro foi muito boa. A jogada em velocidade do Thiago Ribeiro, e aí ele tem essa característica, foi para cima do lateral, conseguiu o cruzamento na medida. Wellington Paulista, com liberdade para se movimentar dentro da área, escolheu onde colocar a bola. O Real, vibração do torcedor do Cruzeiro, o Atlético, indo para cima para tentar o gol de empate! O chute do Renteria fez o giro, fez a defesa, até com uma certa tranquilidade o Fábio. Outra vez para você, girou ali. Tem jogador atleticano caído, hein? De longe, Thiago Feltri bateu para o gol! Fábio, em dois tempos! É o Carlos Alberto, se levantou o Carlos Alberto. Parcel da sessão, inter-gol. Vamos a ela. Qual programa você quer ver? Vida de zagueiro, Hexa do São Paulo ou Derby Campineiro? Com a bola no chão para cobrar falta. Passes errados, 19 a 26. Errou mais passes no jogo Cruzeiro. A bola levantada para a área do Cruzeiro. Jogadores atleticanos ficaram pedindo um toque no braço. Carlos Alberto! Fábio! Deu um tapa na bola e mandou para escanteio. Ataque perigoso do Atlético. Você revê. Fábio com a mão trocada. Mandou pela linha de fundo. Oportunidade na jogada aérea para o Atlético. Termina o primeiro tempo. Um para o Cruzeiro, zero para o Atlético. Teria essa opção o técnico Adilson Batista. Recomeça o jogo no Mineirão. Para o Atlético e o Cruzeiro. Por enquanto é o Cruzeiro que está levando a melhor. Gil. Vai ultrapassar por ali o Thiago Feltri. Bola para ele. Deram liberdade. Thiago Feltri com a canhota. Fábio! Escanteio para o Atlético. O passe saiu entre as pernas. O Jonathan. Thiago Feltri, no que viu o espaço, mandou um chute forte. O Salve Espírito não autorizou. Agora na marca do pênalti, a cabeçada do Alessandro. A bola foi para fora. BFC. 100% futebol. Já fez gol de falta para o Atlético neste campeonato brasileiro. E gol bonito. É de longa distância. De qualquer maneira. É um jogador que sabe fazer bons cruzamentos. Mandou direto para o gol, Fábio! Defesa do goleiro do Cruzeiro. Fábio exigido pelo Correia. Contando com o auxílio do Henrique. Parece ter sentido ali o Fábio. Já está de pé o goleiro cruzeirense. Leandro Lima entrou, mas não conseguiu dar a mesma dinâmica de jogo que tinha o Gilberto. E o Atlético já merecia estar, pelo menos, empatando. Essa partida. O toque. Pedro Aldoni é procurando espaço. O chute foi para fora. BFC. 100% futebol. O Cruzeiro se segura. O Atlético ataca com o que pode, com o que tem. Termina. Termina a partida. Salve o Espínola. 1 para o Cruzeiro. 0 para o...